Olá galera, eu vou fazer um vídeo muito legal, eu vou fazer uma make roxa Eu vou inventar aqui junto com vocês, tá? Nem sei se vai dar certo ainda Eu vou usar essa paleta minha da Ludurana Que ela tem várias cores aqui, né? Ela é bem colorida Aí tem uns tons aqui de roxo Eu vou ver qual que eu vou usar ainda Que tem vários tons, olha Então, eu vou usar um pincelzinho de esfumar Olha Vou usar assim, ó, um pincelzinho assim de esfumar Acho que eu vou começar por esse tom aqui, o mais clarinho Ó Tem um lilás, eu vou usar esse lilás aqui Aí depois eu vejo qual desses três aqui eu vou usar Mas primeiro eu vou usar esse lilás aqui Então eu vou, ó Aplicando aqui Então eu vou aplicar aqui assim, ó Tá vendo? Eu peguei o mais clarinho Só que tá bem escuro, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver na câmera Tá bem escura essa cor Imagina se eu tivesse pegado um outro mais escuro Nossa, ele só parece clarinho ali na paleta Mas quando eu coloco nos olhos Ele é bem escuro Então, eu não vou esfumar com esse pincel aqui Porque ele tá sujo, né? Ó Só vou levantar mais um pouquinho aqui Que eu quero mais alto Pronto, levantei mais um pouquinho aqui E vou fazer o outro olho, tá? A minha pálpebra tá com base Porque eu já fiz a pele Aí eu passei base na pálpebra A base já secou já Porque ele é mate Agora eu vou pegar um pincel limpo Pra eu estar esfumando Pegar um pincel de esfumar, né? Pegar um pincel fofo Ó, esse daqui, ó Bem grandão De esfumar Vou fazer um teste aqui Se ficar ruim eu pego um pincelzinho menor Bem na linha, ó Bem na linha Onde termina Onde termina a sombra aqui Eu vou Esfumando Deixa eu esfumar esse lado aqui também Nossa, tá muito mal esfumado Vou colocar mais uma cor aqui Pra ver se eu consigo Melhorar, né? Porque tá muito mal Ó, vou pegar esse rosinha aqui Esse clarinho aqui Vou pegar com esse pincelzinho aqui De esfumar Menosinho Tá vendo? Então vou passar nesse final Onde eu tava esfumando agora Então vou tentar esfumar agora Com esse pincelzinho E com a sombra rosa Esse ficou melhor Nossa, ficou muito melhor Aqui eu não tava conseguindo esfumar direito Tá tudo marcado Eu até ia conseguir esfumar aqui Mas eu ia ter que ficar muito tempo aqui Tentando esfumar Esse jeito aqui é mais rápido Só pegar uma outra cor Mais clarinha E colocar aqui no final Então agora Vou pegar um tom de Um tom mais escuro de roxo Vou pegar esse daqui O mais escuro agora Vou pegar o mais escuro Com esse mesmo pincel que eu usei o primeiro Que eu passei o lilás Que no caso Que no caso ficou roxo Na minha pálpebra Então Mesmo pincelzinho Vou passar aqui Bem aqui embaixo Onde Eu Não passei ainda Tá vendo? Não passei ainda Vou passar Agora Olha como é que ficou Vou fazer no outro olho agora Acho que vou passar um preto também Não sei Acho que o preto aqui Fica bom também Então gente Vou passar um preto agora Com Mas antes Eu vou passar um roxo Embaixo aqui Tá? Passar um roxinho Aqui embaixo Vou pegar um tomzinho De lilás Aquele mais fraquinho Passar aqui embaixo Então Terminei de passar aqui embaixo Com esse mesmo pincelzinho Pequenininho De esfumar Vou pegar uma sombra preta Aqui da parede da Ludurana mesmo Peguei um pouquinho Passar bem aqui Bem no finalzinho Bem pouquinho Não peguei muito Só encostei na sombra Só encostei o pincel na sombra Rapidinho Não fiquei esfregando Pra não vir muito produto Vou dar uma esfumadinha Aqui no final Do Aqui da pálpebra Esse pigmento aqui Olha É da Safira Tá? Minha mão tá toda suja De sombra É muito bom, tá? Ele é o 2 Ouro Só que pra mim Isso daqui é prata Vou passar Aqui abaixo da sobrancelha Aí Isso daqui fica melhor Que é prata, né? E agora Vou passar aqui Olha Bem no cantinho Aqui Passar um batom Vou usar esse daqui Da notch É o nude 01 Agora Vou esperar ele secar um pouquinho Pra eu colocar um pouco Daquele pigmento por cima Tô sem paciência Pra esperar esse batom secar Então vou colocar esse pigmento logo Então agora Vou passar a máscara de cílios Vou colar os cílios por ti E vou voltar aqui Me 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 kick Me Me Tchau. Tchau. Tchau, tchau.